A nossa história nasceu no Sul e fez de você um Norte. Tínhamos um sonho. Atravessou centenas de quilômetros. Tem um comprometimento com a comunidade. E conquistou milhares de pessoas. Faz parte da minha história. Cada uma delas faz parte de algo maior. Cicobi. Compartilhar histórias. Fazer história. Envie a sua e concorra a um celular de última geração. Cicobi. Faça parte. Faça parte.